Música Nova fase do programa dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia vai destinar 642 milhões de reais para projetos de pesquisa e com isso estimular a formação de novas redes de cooperação nacional e internacional. A apresentação das propostas começa em julho e vai até setembro. Entre as áreas pesquisadas estão agronegócio, energia e saúde. Veja na reportagem da redação da NBR. Música A Universidade de Brasília e outras nove instituições do país formam juntas um dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia financiados pelo Programa de Apoio do CNPq. Música Aprovada no primeiro edital do programa em 2008, essa rede, composta por 50 pesquisadores, recebeu nove milhões de reais. Música Com a ajuda dos recursos, o Instituto desenvolve há cinco anos pesquisas de tratamento para vários tipos de câncer, a partir da nanobiotecnologia. Essa parte da ciência trabalha com partículas minúsculas que podem amenizar os sintomas da quimioterapia, por exemplo. A gente usa novos fármacos, mas também fármacos já existentes. Coloca em nanostruturas para tratamento de câncer, principalmente câncer de pele, câncer de mama, pulmão e boca. Algumas doenças negligenciadas também, como leishmaniose e pbmicose, que é uma doença exclusivamente aqui da América Latina. Com os resultados excelentes, por exemplo. Câncer de pele, nós já temos tratamentos em um ano, em vários hospitais do país. Para que fique bem claro, o paciente chega lá, faz o tratamento e no final do dia vai embora. Ele não fica internado. A verba financiou equipamentos como esse tomógrafo computadorizado para testes em pequenos animais, que custou 400 mil dólares. A estufa para cultivo de células e as placas para controle do material no laboratório também foram fruto desses investimentos. Ao todo, o programa de apoio já financiou 126 projetos de pesquisa voltados para áreas estratégicas, como energia, saúde e agronegócio. Agora, um novo edital lançado pelo CNPq e Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação vai selecionar outras propostas de institutos nacionais de ciência e tecnologia de todo o país. Esse é um passo decisivo porque ele dá continuidade a um robusto programa que já vem sendo, desde o edital do Milênio, do Pronex e agora os INCTs, os resultados que foram mostrados aqui demonstram o casamento da comunidade científica com a solução dos problemas nacionais. Vão ser investidos quase 642 milhões de reais nas propostas vencedoras, sendo 300 milhões do governo federal e o restante de fundações de amparo à pesquisa dos estados. Uma das novidades é o fato de a gente ter trazido para um único edital 14 fundações de amparo à pesquisa dos estados, o que representa uma articulação brasileira, uma conscientização de todos os órgãos de fomento à ciência no Brasil de que esse modelo dos INCTs é um modelo que deu certo. Música Música Música